Oi gente, hoje eu vou falar sobre um filme mega divertido que é o The Fun Mountain ou Tudo ou Nada. De 1997, é um filme que não sei como eu nunca tinha visto ainda, realmente assim, muito engraçado e muito. E a premissa assim do filme é que uns ex-metalúrgicos tomados pela crise econômica da época foram todos demitidos e estão ali sem emprego. E cada um tem o seu drama pessoal, um precisa de dinheiro pra pagar a pressão do filho, outro precisa pra manter o status pra mulher que não sabe que ele tá desempregado, e o outro pra isso e aquilo, é sempre a mesma coisa, né? Então, essa história assim, ela se passa com o Gás, que é um cara boa pinta, assim, que se acha muito, ah, eu sou o bonzão, então ele quer ganhar dinheiro fácil. Ele não aceita nenhum emprego de segurança ou coisas assim, ele quer um emprego que ele acha que é pra ele, assim, que ele valoriza ele, no caso. Então, ele tem o seu amigo, que todo mundo chama de gordinho, que é o David, que ele é uma pessoa mais, assim, meiga, carismática, e que não se acha tanto assim quanto ele. Ele, tudo bem eu trabalhar disso e daquilo, mas ele, bota na cabeça dele que não, que tu merece mais coisa. E tem os outros personagens também. Então, eles frequentam um clube de empregos, assim, procurando empregos, e eles têm ali o grupinho de homens dele, né? Então, acontecem algumas coisas e ele vê que tá muito na moda aqueles clubes de stripper, dos homens, né? E as mulheres estavam enchendo aquilo lá, tinha muita gente, até as próprias esposas deles. Então, o gás teve uma ideia. Por que que eu não monto um clube de stripper e ganho o dinheiro que eu preciso, né? E fico, sei lá, famoso, em dinheiro fácil e tal. Então, ele começou com essa ideia, assim, e a princípio eu pensei, nossa, como é que ele vai fazer isso? Porque é só ver o filme, assim, ele não tem nem uma pinta, assim, de stripper, nenhum deles tem. Era completamente, assim, fora da casinha pensar numa coisa dessas pra eles. Então, ele começa a procurar pessoas pra participar desse grupo deles e cada um é mais exótico que o outro. Não tem idade definida, não tem corpo, tanto faz. É o homem querendo ser stripper. E isso é muito legal, porque mesmo eles sendo tão diferentes dos normais ou dos habituais, eles conseguiram se sair tão bem quanto nesse quesito, no caso. Então, eles ensaiando, assim, é muito legal de ver e dá muita merda. E não vou contar o final pra não tirar a graça, né? Mas, realmente, assim, é muito legal ver o quanto é divertido e as músicas, eles se inspiram no flash dance. Então, olha que legal, né? Muito show, porque é dos anos 90. E várias coisas acontecem, os dramas pessoais, um se descobre gay e perde a mãe. Então, muitas coisas, assim, envolvem esse filme, que é um filme da sessão da tarde. Mas é um filme, realmente, muito engraçado, muito bom. Que vale muito a pena. Uma hora e meia, tu já mata esse filme e se diverte um pouquinho no teu dia.